Oi pessoal, tudo bem? Eu já vim observando essa orquídea minha há vários dias, porque eu percebi que ela não tá indo bem. Essa aqui eu comprei ano passado, deixa eu ler aqui, foi no Minas Centro, na exposição de outubro. Ela é linda, ela é um fúcsia bem diferente. Aí eu comprei, ela já veio com uma flor que já tava quase morrendo, e eu comprei porque ela já tava com essa espata aqui bem pequenininha. Aí o rapaz ainda falou, nossa, eu fiz uma boa escolha, porque daqui a pouco ela vai florescer novamente, e foi em outubro. E de lá pra cá, olha só, até o início do ano ela ainda tava bem. Vocês podem ver aqui que a espata cresceu, mas olha o aspecto dela, ela tá enrugando, tá com isso aqui, ó, que eu não sei o que que é, e hoje eu olhei no orquidário, eu tirei ela do lugar, e olha só, vocês estão vendo aqui? Ó, e essa aqui também, ó. Então, eu tô achando que ela tá com fungo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui, e eu achei que ela tava enraizada, mas ó, puxando assim, ó, ela não tá enraizada, apesar de ter algumas raízes ali. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar ela desse vaso, vou tirar ela desse vaso, vou lavar ela todinha, e vou aplicar a cauda bordalesa, que é um fungicida, e vou plantar ela nesse tronco aqui, ó. Eu tenho esse tronco aqui há bastante tempo, e eu já tô doida pra colocar alguma orquídea nele, só que ele é um pouco pesado, eu não sei se eu vou conseguir pendurar ele no meu orquidário, mas eu vou dar um jeito. E ele cabe várias orquídeas, então eu deixei ele separado pra quando eu tivesse uma orquídea bem bonita, e essa orquídea é linda, só que ela tá desse jeito, né, e eu não vou deixá-la no vaso, principalmente quando pega fungo, né, que a gente cuida, as raízes têm que ficar respirando. É a melhor opção, orquídea debilitada, você tira, cuida dela e coloca ela num tronco. Aí eu vou fazer isso agora e vou ver, né, se eu consigo salvar, porque é uma pena, ela é tão linda e tá com um broto novo aqui, ó, esse broto é novo, ó, ele parece que ainda tá saudável, mas fazer o quê, né, antes mexer nela agora do que perder. Eu tirei ela aqui do vaso e pelo que eu tô percebendo, essa parte aqui de trás que tá toda danificada. Aqui é a parte da frente onde tem esse broto novo, tem essas outras duas aqui. Agora eu vou lavar pra ver se eu consigo, olha só, como é, as raízes, como é que elas estão. Vocês estão vendo? Ela ia morrer se eu não tirasse ela, ó, tudo seco. Eu acho que eu vou ter que cortar essa parte toda aqui. Eu vou lavar ali e vou ver o que que eu faço. Ai, ai, com muita dor no coração, né, mas fazer o quê? Eu vou ter que cortar. cortar. Ó, já lavei, tem jeito não, viu? É isso aqui mesmo, essa parte aqui, ó. Até essa aqui tá molha. Se tudo que tá escuro aqui, eu vou cortar. Eu fiz só um pouquinho da cauda bordalesa, porque quando é fungicida, a gente tem que fazer só o tanto que vai usar, né? Isso aqui também, ó, gente, ó como é que tá. Tem jeito mesmo. Ficou, olha o que que sobrou dela. Mas eu prefiro fazer isso do que perder a planta toda, né? Ó. Vocês estão vendo que aqui ainda tem raiz boa, né, ó. Vendo? Então, eu vou tentar salvar por isso aqui. Deixa eu dar mais uma lavadinha nela lá, né, porque se tudo que eu cortei aqui pode passar alguma coisa pra esse aqui que eu vou salvar, vou tentar, né? Ó. Vocês estão vendo? Deixa eu lavar. Vou lavar, vou colocar a canela e vou colocar aqui no tronco. Orquídea com fungo. Eu acho que tem que cortar a parte atingida. Tem gente que não corta, tem gente que cuida dela sem cortar, mas eu prefiro. Vocês viram como é que estavam as raízes? Como que eu ia continuar com aquelas raízes desse jeito? Outra coisa, eu tô assistindo os vídeos da Anoka, eu tô adorando. O jeito dela fala, ela é muito doidinha. Só, a gente pergunta as coisas, ela não responde. Mais cedo eu tinha, eu já tinha até perguntado pra ela, mandei até uma foto pra ver o que ela achava dessa orquídea. Ela não me respondeu, porque ela trata tudo com só produto natural. Então, eu queria ver o que ela achava num caso desse, se não, se não, se cuida só com canela. Eu acho que só canela aqui não resolve. Então, ó, eu passei a canela aqui porque eu cortei, né? Agora eu vou aplicar aqui, ó. Ó, vou aplicar aqui a cauda bordalesa nela todinha, ó. Ó. Vou passar mais canela. Estão vendo, ó? Porque o problema da Anoka é esse, gente. Ela nas lives dela, eu morro de rir. Eu fico lá caladinha, porque ela não responde. Pronto, ó. Já fiz isso aqui. Agora, do mesmo jeito, né, que eu faço com todas. Pego o esfagno. Vou pôr menos esfagno dessa, põe as bolinhas aqui. Vou colocar menos esfagno, porque eu quero as raízes bem livres. Deixa eu escolher um lugar bonito aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá dando pra ver aí? Acho que não, né? Ó. Vou colocar aqui. E vamos torcer pra essa orquídea sobreviver, porque ela é linda. Vou colocar o bruto pra cima. Ela é linda. Mas, é uma pena, viu? Minha amiga até comprou uma também. Eu vou até na casa dela. Eu vou até falar com ela pra olhar a dela. E eu acho que ela já tinha me falado que a dela tava enrugando. Agora que eu tô lembrando disso. Então, eu vou falar com ela pra dar uma olhadinha lá, porque, com certeza, a dela também deve estar com problema, porque a gente comprou da mesma pessoa. ó. Por aqui, vou amarrar. Nó que dificuldade pra amarrar essa bichinha aqui. Mas, eu acho que eu consegui. Ela tem que ficar bem presa, né? Pra ela sentir segurança e começar a soltar a raiz. Ai, gente, fala sério. É tão ruim quando acontece isso, né? Mas, faz parte, né? É a mesma coisa a gente querer que um ser humano não adoeça. Não tem jeito. Uma hora ou outra acontece alguma coisa. Então, só nos resta cuidar, né? Fazer o quê? E torcer pra ela recuperar. Mas, se não recuperar também, paciência, né? A gente não morre por conta de que morreu o morquite. A gente vai adquirindo experiência e vendo que na vida é assim. A gente perde, a gente ganha. É só não deixar se abater, né? E continuar na luta. Pronto. Ó. Tá aí com esfagno, os mocote, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem como é que ela ficou. Ó. E durante os vlogs, os vídeos aí, eu vou mostrando a evolução dela. Tá vendo? Deixei ela bem arejada. Deixa eu colocar mais um pouquinho. deixei ela bem arejada pra ver se ela recupera, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e vão acompanhando aí essa bonitinha que, com certeza, isso é fungo, gente. Eu não tenho dúvida, não, porque vocês viram como que ela tava mole, né? Mas aí, a gente vai acompanhando e eu vou mostrando pra vocês como é que ela vai se desenvolver, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser se inscrever no meu canal, deixar um joinha aí pra mim, eu fico muito agradecida e eu volto no próximo vídeo ou vlog.